E aí pessoal, beleza? Primeiramente que laboração especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil Pra quem não me conhece e tá chegando agora, meu nome é Francisco E hoje a gente recebeu aí a visita do Peu, que é o dono do Thor E olha só a felicidade aí do Thor ao ver o seu dono A gente até treinou ele também com o pneu, passei algumas dicas Inclusive mesmo quando o cachorro vai pular nele, pra ele não ficar dando carinho Evitar dar carinho, dar carinho só quando o cachorro sentar e tal E também ele vai começar a dar petisco para o cão, começar a fazer o adestramento básico Porque isso é muito importante E o Peu também veio junto com o seu amigo Que qualquer coisa a gente vai estar trazendo o cão dele também pra cá Pra ficar uns dias, beleza? Olha só que legal gente, mostrei ele ali também a forma de usar A própria guia como enforcador e o cão parou até de arrastar e até sentou Passei pra ele, veja que o cachorro tá bem empolgado Peguei ali o pneu, já tá meio que rasgado o pneu Uma parte já foi E logo de cara o Thor já pegou o pneu e mostrou que aprendeu mesmo O dono até ficou um pouco assustado ali pelo visto que o cachorro foi muito bruto É a primeira vez que ele viu o Thor assim, ele nunca viu o Thor dessa forma Ele queria para o cão pegar pneu Tá aí, o Thor já pegando o pneu Graças a Deus, ele gostou bastante E a gente fez um treininho básico aqui E eu passei pra ele algumas dicas Na prática Balançar o cachorro pra lá e pra cá Não é apenas balançar o pneu ali Tem que puxar o cão junto pra lá E pra cá Pra lá e pra cá Ok? Dessa forma você vai exercitando os seus braços E também aí Treinando o cão Olha só que legal Ele já chegou chegando Já pegando mesmo com força Ele só é pequeno Mas tem uma força, rapaz O bicho é bruto E agora mesmo que ele tá pegando o gosto de morder pneu Ha! Esse cachorro vai virar uma máquina Isso daí ajuda ele a ficar com a musculatura mais definida Olha só Vai ficar um cão mais atleta, né? Com um gás bem maior, né? E vai ter mais fôlego Porque ele só de andar um pouquinho Ele já fica bem cansado Olha só a altura que ele pulou Então é um cão que a partir do momento que ele começa a fazer atividade O cão vai pegando mais fôlego Vai ficando mais agitado pra fazer atividade Vai ter mais foco Inclusive você vai ver aí Nesse vídeo já já Na hora que o Thor morde o braço do dono É, e também mordeu o braço daquele rapaz Você vai ver aí O que aconteceu na hora que mordeu Nessa hora eu falei com ele tomar cuidado, né? Porque o cachorro ali daquela forma mordendo ali Ele pode soltar e sem querer morder uma parte do corpo Porém, aconteceu isso daqui na prática Vocês vão ver já já Olha só A gente colocou ele pra fazer um teste Eu não tinha feito isso Pra poder apoiar no muro e pegar um pneu Logo de cara já pegou Muito bom mesmo Muito bom, gostei Isso daí pra gente fazer treino Que é bom mais de uma pessoa, né? Às vezes eu vou treinar o cachorro que eu treino sozinho Então pra poder fazer isso sozinho Às vezes é um pouco complicado Colocar o pneu Soltar o cachorro Deixar o cachorro pegar Parar o cachorro Então sozinho é um pouco difícil A gente tinha aqui bastante, né? A ajuda do Diego Forte abraço para o Diego Mas agora o Diego, né? Tá praticamente casado Tá trabalhando em dois serviços Então tá bem complicada a situação Pra ele vir aqui Mas... O Diego tá assistindo esse vídeo aí Depois dá uma passada aí, cara Ok? Olha só A gente colocou aí pra poder pegar o pneu Olha O salto que ele deu, gente Que coisa maravilhosa Perfeito Muito bom Muito bom mesmo Então os meninos Ainda tá aprendendo A forma de segurar o pneu A forma de posicionar Isso daí Tem que tomar muito cuidado Veja só A vontade que o cachorro Tá de pegar o pneu Eu afastei ali um pouquinho Porque senão Ele vai querer pegar o pneu E acaba tomando o pneu, né? Só que ele tava tão ansioso Que era que ele pulou Ele escorregou um pouco Né? Infelizmente Então a gente tentou de novo E olha só Que ele foi lá e pegou Maravilha Qualquer coisa depois Eu vou tá chamando aí Né? O dono dele O dono do Thor Né? O Peu Pra poder vir aí Pra gente tá treinando ele mais Olha só Que bacana Bati no chão E o cachorro não se assustou Assista o primeiro vídeo Que vocês vão ver Que era só bater qualquer coisa Próximo o cão Ele se assustava Tem que tomar cuidado Com esse momento Que o cachorro tá ali em alta Que ele fica mordendo muito Eu já avisei várias vezes aqui Em vídeos, né? A respeito disso E presta bem atenção Essa forma aí De levantar o cachorro A mão tem que ser invertida Né? Tem que ser invertida Daquela outra forma Pesa muito mais E não tem como Levantar ali De uma forma fácil Então é bom inverter a mão Beleza? Presta bem atenção agora De olho Olha lá Pulou diretamente na onde? No braço Então sempre eu falo aqui Pra tomar cuidado A respeito disso Porém o cão Ele é muito equilibrado E tem um foco excelente Quando ele viu Que mordeu o braço Repara só Presta bem atenção Câmbula lenta Pulou Mordeu o braço Olha só Mordeu o braço Ele pulou no braço Igual pula no pneu Porém Como eu falo Tem que tomar muito cuidado Tem cachorro que morde e segura Mas o Thor Mordeu e soltou Ou seja Nem machucou Veja a vontade Que ele tava ali De pegar o pneu Então ele simplesmente Mordeu e soltou Assim como o barão Uma vez Ele mordeu também Minha mão Ele mordeu E soltou Ou seja O cachorro sabe O que que tá mordendo Veja só agora Mordeu o braço Do amigo Olha só Então Tem que tomar cuidado Mas Quando ele viu Que era o braço Ele simplesmente soltou E pulou No pneu Veja a diferença Ele pulou no pneu E grudou mesmo Então o cachorro Quando treina E tem foco Ele pode morder Pode pular Na mão No braço Que ele não vai morder Ele só coloca a boca E solta Por isso que é Legal mesmo Ver a questão Do foco Treinar o cão Quando eu falo aqui Que a gente treina o cão Pra poder pegar pneu Mordedor Alguma coisa do tipo Não é treinar Pra poder morder gente Tem gente que duvida Mas agora nesse vídeo Vocês viram na prática O cão pulando Pra pegar o pneu E acabou pegando O braço do dono E também O braço do amigo do dono E não mordeu nenhum Ele simplesmente Colocou a boca Como se tivesse mordido A boca anhou Mas não mordeu Só pulou Pegou a boca E soltou na hora E nem machucou Nenhum dos dois Foi bem tranquilo Graças a Deus Então isso é maravilhoso Mas tomem cuidado Porque nem todos os cães São assim Tem cachorro Que infelizmente Acaba mordendo Na hora do percurso Olha só que legal Soltei E ele foi lá E mordeu Que coisa maravilhosa Então mete um like Nesse vídeo Agora mesmo Então pessoal Esse aí foi O Thor O dono De lá O Peu E aí É isso que você queria Gostou Você já tinha visto A pegada Dejei Qualquer coisa A gente vai vir Outro dog Pra cá Com o nome Spike E já vai passar Um trem Básico Mocinha Ele foi É um monstro E ele já Caçou briga Com esse Já pulou No Thor Então a gente vai ver Qualquer coisa Vai trazer pra cá E ficar uns dias Aqui com ele Tá bom Espero que vocês Têm gostado desse vídeo Colocamos agora No dog Pra tomar uma água Fiquem todos com Deus Mete um like Até o próximo vídeo Tchau Tchau